Em Sertãozinho, uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem arromba a porta de uma loja e invade o estabelecimento no Jardim Alvorada. A ação aconteceu durante a madrugada. O crime é rápido, o suspeito vai direto ao caixa e pega todo o dinheiro. 530 reais. Ele foge em seguida e até agora não foi localizado.